É meu amigo, hoje é dia de top 16 da temporada, tivemos aí muita gente jogando, eu vou até mostrar aqui quantos jogadores nós tivemos durante essa temporada, chegamos no top 16, 16 jogadores, vamos ver quem vai ser o campeão, é claro ainda, o campeão leva 10 tics, mas o total de tics para o top 16 são 30 tics, temos aqui o Matt Wosk já fazendo seu mana trabem, feliz ano novo meu melhor, não Rafa, é o que o mall decidir que começa, tá bom? Não tem diferença não. O Matt aqui provavelmente está com seu G-Sky Affinity, a véia já bateu 1, aqui um UB, aqui é um UB Control, é um UB Fadas, e o UB será. Progmite, já apresentado, bateu 2, o Matt tem duas apenas na mão, o que esse deck faz é ser rápido e gastar muito recurso, só tem duas, igual o Sérgio ainda tem meia dúzia, tá tomando 2 aqui pelo jeito, aqui é 17, passou, duas na mão, mas tem duas Clu, para poder comprar suas cartinhas, quietinho, oxe, volta aí para sua mão esse terreno aí, tá interessante, Que maldade é essa? Que maldade é essa? Estudo rístico! Maluco! Estudo rístico! É, o próprio Matt já mandou da hora esse deck. E aí, Frogmite? Vai pagar uma? Você pode fazer o Frogmite de graça, mas ele custa um. Ou eu compro uma carta. Muito interessante! Bateu 4! Vamos ver se esse estudo rístico vai fazer diferença. Estudo rístico, pra quem não sabe, é a carta pauper mais cara que tem. Eu já gravei um vídeo. Se eu lembrar, vou deixar aqui ou então me cobre aí nos comentários o vídeo que eu fiz sobre as cartas mais caras do pauper. Estudo rístico era na época a carta mais cara. Eu fiz ano passado quando teve a venda do Anel esse videozinho. Vamos ver se ele... Só que é uma das cartas assim, mais caras que menos joga, vamos dizer assim. pré-ordem que o Igor Sérgio aqui vai tirar vantagem aí desse estudo que a board ali do match já tá batendo dois, quatro, seis de pancada. No passe, Galvani que vai pagar uma. Pagou uma. Move de vida. O problema do estudo rístico que é uma carta... Olha lá. Vai pagar uma. Muito boa. Mas é lenta, né? Digamos que ela talvez seja um pouco lenta já para o nosso formato. Não pagou uma. Já gerou um recurso. Gerou o primeiro recurso. Bateu seis e foi a três. Bom, decay seria a melhor remoção aqui, hein? Agone Warp. Muito bom. Mata um e zero o outro. É muito bom. Quinte Hawk. Duas manas. Ha-ha! Ah, muito bom. Muito bom. Voltou o Synthesize. Outcast. Não irá fazer. Fala, Gui Gomes. Um salve, meu querido. Como que tamo? Boas. Igor Sérgio tem quatro na mão. Voltou a mana vermelha. É... É um deck aí. Um UB. Ela fez uma Tolarian Terror. Interessante. Um UB um pouco... Control, né? Tem uns Balsy. Bateu. Vai tomar quatro. Vai a três. Galvanic. Fortíssimo, hein? Turístico. E aí? Vai pagar uma no Synthesize? Boa, Muka! Boa, Muka! Olha aí, o Muka já até mandou aí. Com uma... Vai pagar uma? Pagou uma. O que eu tava falando? As cartas mais caras do Pauper. A board tá boa. A board tá muito boa. Só uma Tolarian não tá sendo suficiente. Duas também não está sendo. Tem que ter uma removal pra esses Glint Hawk aí. Os Glint Hawk estão matando. E aí? Vou comprar uma? Não. Não vai comprar uma. Revelou... Terreno. Achou um terreno azul. Emoção. Boomerang. Zerou a mão do Igor Sérgio, hein? Vai a um de vida e zero na mão. Ô, Igor Sérgio. Tem... Vangues nesse deck aí. Vangues nesse deck aí. Volta o Synthesize? Volta o Synthesize. Revelou terreno. É bom que filtra. Última na mão. E aí? Comprou? Comprou ou não comprou? Não comprou. Match abre aqui. 1x0. Enquanto eles vão fazendo o side, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? A nossa liga. Foguete League é temporada 14. Nós tivemos aqui os ganhadores, né? Galera que se classificou. E aqui vocês podem ter uma ideia. Toda quarta-feira tem Foguete League. Você também pode jogar com a gente. Você está mais que convidado. E durante 10 torneios, nós tivemos aí 140 pessoas diferentes participando. A temporada 15 já está na metade. Então pode vir jogar que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você se classificar e de jogar. Porque temos dois tipos de esquema. Tem a galera que vai ganhando os torneios e se classifica. E também tem a galera do ranking que se classifica. Então se faltar alguém, né? São 16. São 10 classificados e mais 6. Mas se a galera faltar, por algum motivo não puder jogar, a galera vai subindo. E pode jogar. Hoje tem pessoas aí jogando do táxi que se classificou em 20. que se classificou em 30. Tem o próprio match que se classificou em 100. Mas não tinha os outros 16 jogando. Ele está jogando aqui. E pode ser o campeão de hoje. Então você está convidado toda quarta-feira a jogar Foguete League com a gente. Mana Azul. Mana Tep vai. Vai. Passe Lorem. Buscou a Mana Preta. Fala Rafa. Obrigado pelo sub, maninho. Tamo junto. Já deu aquele balse no terreno. Coisa boa. Ou coisa ruim. Depende. Valeu, Rafa. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo aqui conferindo nosso top 16 de hoje. Ó, estudo rístico agora seria bem interessante. Pernitóptero. Mana. Prog Might. Círculo de proteção contra o azul. Caiu tudo. Isso. Caiu tudo. Bateu 1. Passou com 3 manas open, mas não anulou nada. Vai fazer uma mágica aí no passe. Tem mágica aí. Passe. Duas manas. Retornou a Clu? Retornou a Clu. Não tá preocupado com o Círculo por enquanto, não. Não tá preocupado com o Círculo por enquanto, não. Oxe. Oxe. Oxe que vai dar ruim. Oxe que deu ruim. Pra cada criatura, seu controlador sacrifica uma permanente, menos que pague um. É, judia. Pra cada permanente, né? Pra cada criatura. Tudo rístico. Um pouquinho atrasado, mas chegou. Fiz mana. Outcast. E aí? Vai pagar uma? Pagou uma. Vai dar valor ali pro... Bater 2. Mais uma mana. Florin. Ok. Uma boa carta pra se fazer agora. Três na mão. Progmite livre. Sintesize. É o famoso. Mas vai pagar uma. Quem joga mesão, quem já jogou aquele mesão com os amigos chatos, sabe o que isso rístico é, né? Anulou. Pagou uma e anulou. Dois manas. Glitter. Agora eu vou comprar uma. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. A pancada é grande. Tem que ter uma remoção do lado de lá. Castdown. Snuff out. Edito. Alguma coisa tem que fazer aí. Um balse, né? De repente, também. Pré-ordem. Procurar aquela removal. Duas pro fundo. Tá procurando. Outro pré-ordem. Tá procurando. Mais duas pro fundo. Caraca, olhou quatro, seis cartas. É um bloco. Tá. Fez um bloco. Uma fogueira. Muito legal essa carta. Sobrou uma na mão. Atolaran vier e virar chip block. Não achou removal. Galvanic. Vai pagar uma? Pagou uma. Vai a dois de vida. Beleza, David. Olha aí. O out na torcida. Tá dando certo, David. Outro Galvanic. Vai pagar outra? Tem uma nula ou já eras? Sobrou uma nula. Mandou aquele GG. De Sky Glitter. Passou aqui pelo top 16, hein? Um. 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 O u. Tem uma nula. Um. Obrigado.